Olá, meu nome é Carlos Galvão, eu sou mentor financeiro da Smart Traders e depois que eu soltei uma série de vídeos, tem muita gente curtindo, muita gente comentando e fazendo perguntas. Isso eu estou recebendo através das redes sociais e também por e-mail. Em gratidão, eu resolvi gravar uma série de vídeos para responder as perguntas mais frequentes. Isso para ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Assista esse vídeo até o final. Esta dúvida pode ser sua e pode fazer toda a diferença na realização dos seus sonhos e alcançar seus objetivos. E hoje eu vou tirar a dúvida da Dani. A Dani me mandou um e-mail e me perguntou o seguinte. Tira uma dúvida, por favor. Acompanho você e o seu trabalho e vejo que você é master num assunto. Poderia me orientar melhor? Por exemplo, eu tenho o objetivo de fazer uma viagem daqui a 4 anos para a Disney e quero guardar R$ 300 por mês. Qual seria uma boa alternativa para investir esse dinheiro e realizar esse sonho? Poupança ou tesouro direto? Oi Dani, o rendimento da poupança vem sempre abaixo da inflação. Ou seja, se você deixar o seu dinheiro por muito tempo, o preço das passagens vão subir, os preços dos pacotes vão subir e o seu dinheiro não vai acompanhar essa subida. Ele pode arrendir até um pouquinho a mais ou até abaixo. Então, a poupança não é uma boa alternativa nesse caso. O que eu sugiro para você são duas opções dentro do tesouro direto. A primeira é o tesouro direto indexado ao IPCA, onde ele paga a inflação e hoje tem títulos pagando em torno de R$ 5,30 ao ano. Então, você está ganhando a variação de preço, vamos supor, se o pacote ou os preços das passagens ou o que você tem que comprar para essa viagem subir, ele sempre acompanha a inflação e você vai ter um rendimento muito acima, até 5, 5,30% a mais. Ou seja, o seu dinheiro vai render mais do que os reajustes. A outra opção é o prefixado. Como o seu prazo está bem lá, 4 anos, isso com a taxa de juros ou inflação caindo, esse título aí tende a render um pouco mais nos próximos 2 anos. Então, eu acredito que é uma boa locação. A primeira coisa importante é que você tenha um objetivo. Então, antes de investir, a gente tem que ter um objetivo. O seu objetivo é uma viagem para a Disney. Isso é bastante interessante e eu acredito que muitas pessoas não fazem. Muitas pessoas já querem ir direto aqui para o rendimento, a rentabilidade. Não. Primeiro, você coloca o seu objetivo, o objetivo que você vai fazer com o dinheiro. A segunda, você já calculou um poder de economia. Então, você vai estar aguardando R$300,00 por mês para realizar esse sonho. E você já estabeleceu um prazo, um prazo para quando você quer realizar esse sonho. 4 anos. E também você já estabeleceu o risco. Você não quer um risco alto. Essa é uma coisa muito importante para você. Então, um risco baixo. E aí, vamos olhar investimentos na linha de risco baixo. Comparando ao risco, tanto a poupança como o Tesouro Direto, eu diria que o Tesouro Direto tem menos risco que a poupança. Porque o seu título é portador. A partir do momento que você compra esse título, ele é seu. E eu fiz aqui também um exercício. Eu fiz um comparativo jogando esses fatores e o valor futuro de quanto vai valer esse título. Investindo na poupança, daqui a 4 anos, você vai ter R$16,200. Legal. Conseguiu fazer uma boa economia. Acredito que dê para fazer uma viagem para a Disney com esse dinheiro. Se você investir no Tesouro Direto, você vai ter por volta de R$18,900. É muita diferença. Essa diferença aqui, ela dá quase para comprar uma passagem. Eu acho que dá até para comprar uma passagem para os Estados Unidos. Então, praticamente, você optando por um investimento com menos risco, você consegue fazer seu dinheiro render mais e atingir seu sonho. E até antecipar. De repente, você em 3 anos ou 3 anos e meio, você consegue até antecipar essa viagem. Ou aqui, você já economizou praticamente um preço de uma passagem. E aí, você deve estar me perguntando, eu falo assim, como que eu faço para comprar os títulos? É muito simples. Você abre uma conta numa corretora de valores. Eu tenho até um vídeo aqui falando como funciona a corretora. São vídeos de 8 vantagens de você ter uma conta nela. E você vai fazer esses investimentos. O título, como eu falei, ele é o portador. Ele vai ser guardado no seu nome, na BMF Bovespa. E você tem a portabilidade. Você pode levar para onde você quiser. E com isso, o risco é muito baixíssimo. Porque mesmo se essa corretora quebrar, você pode transferir esse título para outra instituição financeira. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você baixar um PDF com mais informações sobre esse assunto. Então, se inscreva no meu canal. Seja notificado a cada vídeo novo que eu soltar, que isso irá enriquecer ainda mais a sua mente milionária. E será que com o conhecimento, o primeiro passo para uma vida mais tranquila, uma vida de abundância e uma vida livre. E se você gostou desse vídeo, comente. Dê o like. Faça novas perguntas. Com isso, você vai ajudar muito na minha missão de elevar a educação financeira. E também esclarecer as dúvidas de outras pessoas. Uma boa semana e Aloha!